A Vânia e o Cláudio, ontem à noite eu cheguei lá, Jó, tá falando assim, não, tá, eles nem acabam de tomar um café, aí a fez um suquinho lá. Já tá fazendo sucesso, garoto, hein? Já fazendo sucesso. Lá do Belvedere 2. É, lá do Belvedere 2, a Vânia mais o Cláudio.